Vai sacudir, vai abalar, quando o baeta passar Nós somos campeões, é muita emoção no ar Leão do poço rico, tupina mais é raça Abre a laca e o baeta chegou Chegou, time de tradição, baeta nosso leão Tu és nossa paixão, vai, vai, vai sacudir Vai abalar, quando o baeta passar Nós somos campeões, é muita emoção no ar Leão do poço rico, tupina mais é raça Abre a laca e o baeta chegou Chegou, time de tradição, baeta nosso leão Tu és nossa paixão, vai, vai Vai sacudir, vai abalar, quando o baeta passar Nós somos campeões, é muita emoção no ar Baeta, 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 é campeão Baeta, 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 é campeão Baeta, baeta, é campeão Vai sacudir, vai abalar, vai, vai, vaiD Vai sacudir, vai abalar, quando o baeta passar Nós somos campeões, é muita emoção no ar Leão do poço rico, tupina mais é raça Abri a lá que o baeta chegou Chegou, time de tradição, baeta nosso leão Tu és nossa paixão, vai, vai, vai sacudir Vai a bala, quando o baeta passar Nós somos campeões, é muita emoção no ar Leão do poço rico, tupina mais é raça Abri a lá que o baeta chegou Chegou, time de tradição, baeta nosso leão Tu és nossa paixão, vai, vai, vai sacudir Vai a bala, quando o baeta passar Nós somos campeões, é muita emoção no ar Baeta, baeta, eta, baeta, baeta, eta É campeão, baeta, baeta, eta Baeta, baeta, eta, baeta, baeta, eta É campeão, baeta, baeta, eta E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma